Olá e bem-vindo ao Real Economy. Neste episódio, vamos analisar o que a Europa está a fazer para aumentar as oportunidades dos candidatos a emprego após a Covid-19. Temos que o desemprego na União Europeia possa duplicar no próximo ano, ficando acima dos 11%. Mais tarde no programa, vamos falar com alguns jovens e trabalhadores sazonais, os mais vulneráveis aos despedimentos. Vamos também falar com o comissário do emprego, Nicolas Schmidt, para saber que planos tem a União Europeia para proteger os trabalhadores. Mas primeiro um olhar sobre uma iniciativa que tenta ajudar quem procura emprego a encontrar trabalho em qualquer parte da comunidade europeia. Saiba mais sobre o Europass. O Europass liga os candidatos a emprego e empregadores europeus em toda a União Europeia. Uma versão nova e melhorada foi lançada a 1 de julho. O novo Europass visa simplificar e modernizar o Europass CV e outros instrumentos de qualificação na era digital. Isto significa que os utilizadores podem criar um perfil pessoal na plataforma na internet para descrever competências e experiência de aprendizagem e trabalho. Os candidatos a emprego podem armazenar documentos relevantes na sua biblioteca pessoal online e manter um registro da aprendizagem das candidaturas realizadas. Têm também a oportunidade de partilhar uma ligação do perfil eletrónico com empregadores, recrutadores e centros de emprego para receberem apoio e aconselhamento sobre as carreiras. E podem ainda aceder a informações sobre formação e trabalho na Europa. A maioria dos utilizadores do Europass encontra-se em Itália, Portugal, Roménia e Espanha. A Organização Internacional do Trabalho alertou para o grave impacto da pandemia sobre a chamada geração-confinamento. Encontramos com alguns jovens para verificar se beneficiaram de medidas tomadas a nível da União Europeia e para lhes perguntar se acham se há mais a fazer. Para se adaptar ao impacto da tecnologia digital do mercado de trabalho e na procura de emprego, a União Europeia acaba de lançar uma nova versão do Europass, uma ferramenta que permite aos europeus apresentar competências e qualificações para encontrar um emprego ou uma formação em toda a Europa. Esta cooperativa oferece formação em espaços verdes. Aqui, os formadores utilizam as ferramentas Europass há vários anos para acompanhar a aquisição de competências e para criar currículos detalhados que podem ser utilizados em toda a Europa. Samy está a formar-se para ser jardineiro, paisagista e desgostar do sistema. Acho que o CV Europass me pode ajudar a procurar mais facilmente um emprego, especialmente na Alemanha, porque há mais procura no país. No CV, o empregador poderá ver imediatamente as competências validadas aqui pela empresa. De acordo com os centros de emprego, a mobilidade permite aos candidatos aceder a mais ofertas. É também uma experiência particularmente procurada pelos recrutadores. Devido ao confinamento, Hugo, estudante de Engenharia Química, não pôde estagiar na Alemanha e acabou por trabalhar em permacultura no próprio país. Desenvolve competências transversais que são sempre valorizadas no mercado de trabalho. Trabalho em equipa, saber resolver problemas. A mobilidade é muito importante e deve-se dar destaque nos currículos, porque isso faz a diferença. Todos os engenheiros falam inglês, daí ser importante falar outras línguas, senão torna-se difícil encontrar trabalho. A Organização Internacional do Trabalho revela que um em cada seis jovens europeus perderam o emprego desde o início da pandemia. E os recém-chegados ao mercado de trabalho são diretamente afetados pelo congelamento das contratações. Original de Metz, na Alemanha, Francisca queria trabalhar no estrangeiro. Acabou de conseguir um emprego na área de recursos humanos, em França. Neste período da Covid-19 foi muito difícil encontrar um emprego e tenho muita sorte em tê-lo encontrado. Consegui porque o meu empregador me disse mais tarde que o CV estava muito bem feito, que apreciaram estarem destacadas as minhas competências. Em toda a Europa, os utilizadores do Europass podem agora procurar diretamente na plataforma Formação ou Emprego. Resta saber se vão surgir boas ofertas. Connosco em Bruxelas está o Comissário do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmidt. Senhor Comissário, muito obrigada por estar connosco. Temos uma plataforma completamente nova, um novo CV Europass. Quais são as novidades que apresenta? Trata-se de um novo portal, muito digital, muito mais abrangente. É bastante fácil de usar. E onde estamos agora? E a crise também confirmou que o digital, sobretudo nesta era, está em todo lado. Penso que hoje procurar um emprego ou obter cursos de formação deve ser feito por toda a Europa, porque estamos a promover a livre circulação de pessoas e há muitas oportunidades que podem não estar no país de origem, mas noutro sítio qualquer. As pessoas têm de ser capazes de procurar estas oportunidades, mas também os empregadores que procuram pessoas com determinadas competências devem dar a possibilidade de obter formação, de forma a ajudá-las a prosseguir melhor na carreira. Aparentemente, os grupos mais afetados no mercado de trabalho são os trabalhadores mais jovens e os trabalhadores sazonais. Podemos falar de uma geração confinamento em comparação à geração perdida da crise anterior? Eu diria que temos de evitar isso. Temos de fazer todos os possíveis para não termos uma geração confinamento, porque existe o risco de os jovens serem as maiores vítimas desta crise muito especial e única. Vemos que mais de metade dos que perderam o emprego em Espanha, por exemplo, são jovens com menos de 35 anos. Mesmo na Alemanha, o número de jovens que se registraram como desempregados está já acima dos 250 mil. Portanto, este é um grande risco e, por consequente, temos de reagir rapidamente. Pode ser mais concreto sobre as medidas? Mencionou o salário mínimo. Sabemos que já existia uma proposta antes da crise. Não será a altura de pressionar os Estados-membros a chegarem a acordo sobre este assunto, uma iniciativa a nível europeu? No final de setembro, início de outubro, a Comissão vai apresentar uma proposta. Não podemos construir uma recuperação com base no dumping salarial, na pobreza, e negando a pessoas que muitas vezes fizeram os trabalhos mais difíceis durante esta crise, o direito a salários decentes. Por isso, é realmente oportuno realizar este debate sobre salários na Europa e, especificamente, sobre salários mínimos, mas também sobre o direito de ter negociações coletivas. Penso que a negociação coletiva tem de ser promovida e reforçada onde apresenta fragilidades. A transição para a nova era digital começa a partir das ferramentas que temos para lá chegar e o Europass pretende ser uma delas.